Pois é, mano, personagem de Dragon Ball e forte nesse Mugen sempre promete, né, velho? Bom, basicamente no vídeo de hoje eu vou testar aqui um personagem que eu estou visando há um tempinho já, mano, que eu tô querendo trazer Que é esse Godita Super Saiyajin 4 aqui, que aparentemente é um dos personagens novos aí, mais fortes de Dragon Ball no Mugen, né? Inclusive, mano, eu acabei vendo esse personagem aqui no canal do Solon Legion, né, e ele mandou pra mim, então eu queria agradecer aí ao Solon Legion por ter feito a boa dessa vez aí Então, mano, eu tô bem curioso, né, pra testar suas habilidades e sinceramente eu estou com um pouco de medo aqui Porque eu realmente vi alguns frames dele lutando e eu tô com medo dele ser de fato imortal Eu espero que não, na real, porque eu gosto de ver lutas de personagens mortais, né, talvez tenha uma mínima chance dele morrer Mas eu realmente não sei, a gente vai saber isso testando, mas no mais é isso, então só bora ver esse char aqui no Jump Force Mugen V8, mano Beleza, mano, já estamos aqui então, velho, no Jump Force V8 e praticamente o nosso personagem está quase que escondido ali embaixo Tá só com uma mini cabeça ali, mano, do lado do Light Yagami, o nosso querido Godita Super Saiyajin 4 Eu acho que o nome dele é Godita LP, algo assim, deixa eu ver É, na real só tá super Godita aqui, mas ele tem um nome mais específico aí Enfim, eu vou selecionar ele aqui já pra gente testar, né, pra gente ver aí aonde que ele se calca nesse Mugen Como eu disse no começo, eu tenho medo dele de fato ser um cara imortal, né, mas ainda eu não sei, né, eu não sei muitas coisas dele Pode ser que ele morra, eu não sei, mano, a gente vai testar aqui Então pra começar, mano, eu vou selecionar aqui, mano, deixa eu ver um personagem interessante pra começarmos aqui Colocar contra esse Broly aqui, velho, bora lá, bora lá, eu acho que esse Broly é interessante E aí está o homem, mano Ele é bem interessante, né, ele é um char que não era just originalmente, eu tive que abaixar ele aqui Mas a gente vai ver aqui se ele realmente é imortal ou algo do gênero Aparentemente, mano, ele perde vida, só que ele recupera muito rápido, né, o Broly conseguiu tirar uma vidazinha interessante dele ali E olha lá, ele recupera muito rápido, mano, nossa, vai ser muito difícil pros caras conseguirem matar ele aqui Mas ainda assim, ele não é um char muito combador que parece, mano Pelo menos até agora ele tá meio tímido, né, não conseguiu fazer uns combos imensos ou algo do gênero Porém, ele é muito forte, né, já deu pra perceber que ele é muito forte Ele tem fucking nove barras ali e tá conseguindo ali fazer um redemo em volta dele Ele dá dano no cara enquanto ele carrega, nice Nossa, vê isso, mano, usou um Big Bang e Kamehameha com um braço só Muito interessante, mano, muito interessante, hein Bom, a primeira luta ele ganhou aqui, né, eu acho que isso tava meio que claro que ia acontecer Porque, mano, esse char aqui é outro patamar Mas ainda assim, ele não está em seu ápice, aparentemente Ele não tá metendo tantos combos Vamos testando ele aí, vamos aquecendo aí pra ver se a Yada ele aprende, né, mano Enfim, bora colocar contra uns personagens que eu geralmente não coloco, que vocês pedem Vou botar aqui, mano, o nosso querido Riei Demon Que é praticamente um personagem aí que vocês pedem bastante Inclusive, vídeo exclusivo só dele, tá ligado? Mas, enfim, a gente vai testando ele aqui pra ver aí se ele vai conseguir dar uns danos no Godita pelo menos Tá, o Godita já conseguiu tirar ele de perto ali Já tá um pouco mais ofensivo, ele tá usando uns poderzinhos Meu Deus do céu, velho, quanto brilho Nossa Senhora, agora já tá um pouco mais apelão, diga-se de passagem O Riei tentou ali fazer algum agulho que alterasse ele, tirou pouquíssima vida, né Esse Godita aqui é o cão, velho O Godita vai ser muito cão, olha isso E nem precisa chegar perto do cara pra conseguir hitar e solado, mano Simplesmente até a próxima, velho Mano, o Riei foi de base muito rápido Então eu já coloquei outra em sequência aqui Coloquei contra o Akaino, né, mano O nosso querido aí, o Almirante mais amado de One Piece, né, mano Todo mundo gosta do Akaino, é incrível, né, esse amor por ele Mas bora ver, mano, nosso querido Akaino sendo soladíssimo E meu Deus, velho, foi derretido, mano Que isso Nossa Senhora, ele fez um bagulho ali parecido O quê? Ele se multiplicando, olha isso, mano Pior que é muito rápido, velho Não tem como aproveitar tanto assim, mano Ele é muito absurdo, velho Vou deixar outro round aí pra ver se eu consigo aproveitar mais dele Porque agora ele tá muito mais ofensivo do que antes, né Talvez ele também não curta tanto o Akaino, assim Ele entrou debaixo do magma dele ali, mó loucura na mente Começou a hitar ele, já tentou afastar, nice Olha isso, mano, ele tá conseguindo dar uns soquinhos até no Godita Mas nada que surja efeito, tá ligado? Olha isso, mano Ele é praticamente imortal, mano Ele perde vida e recupera muito rápido E o problema nem é ele recuperar a vida, né Tem vários Chars que recuperam vida em si O problema é que ele tem muita vida Mas muita vida mesmo Chega a ser abundante Tanto de vida que esse homem tem Nossa Senhora, conseguiu fugir ele do Akaino Akaino tá tentando partir pra cima E tomou um chutaço na face, mano Boa, Godita, é isso É isso que devemos fazer com esse tipo de meliante, mano Próximo personagem que eu vou colocar contra Vai ser esse personagem aqui Porque muita gente perde ele também Então vamos lá, velho O Toneri, né Eu não conheço de Boruto Eu não sei quem é esse personagem aí Mas vamos ver se ele é forte aqui, né Eu acho que... É, mano, eu não sei Talvez esse não seja o melhor vídeo Pra testar as forças dele Meu Deus do céu, mano Que isso? Com o Supremo do Godita aqui em cima dele, velho Na moralzinha, mano Que isso? Eu falei que ele tem substituição Ele parece ser um Chai bem feito, né Mas não vai encostar também Não vai encostar Esse aqui é Speed Run do Godita, mano Simplesmente Soladíssimo também, mano Até a próxima, velho Meditaçãozinha, tá? Bom, o Godita é solador demais Não tem encabimento Então eu vou começar a aumentar o nível aqui, mano Porque eu acho que a IA dele já tá bem aquecidinha Pra colocar contra os outros personagens aí Então vamos lá, mano Pra vocês terem uma noção Do quão confiante eu estou nesse homem aqui Eu já vou botar logo um Diozinho K1, mano O que vocês acham, velho? Bora lá, então Diozada Pra ver se ele vai conseguir solar o Godita Eu acho muito difícil Porque o Godita tem muita vida Mas se ele solar seria de veras interessante, né Mas ele é bem mais combador que o Godita, mano Essa é a verdade Eu não sei como o Godita vai conseguir solar ele Pra ser sincero Olha isso, mano Meu Deus, velho O Dio conseguiu encaixar uns combustões Ele tá carregando, ele tá carregando Eu acho que ele vai fazer alguma parada da Hit Kill, velho Eu acho que ele vai fazer alguma parada da Hit Kill Olha isso, mano É muito massa quando ele carrega também, né Ih, chamou o rolo compressor? É, vai chamar o rolo compressor Esse negócio é Hit Kill muitas vezes, tá ligado? Ele consegue matar só usando esse rolo compressor aí Mas eu não sei se isso vai acontecer agora não, mano Colocou em cima Nossa, tirou quase nada, velho Meu Deus do céu, mano Que isso, velho Ele tá com nove barras ali Vamos ver se ele vai conseguir lutar Não Dio K1 conseguiu... Hum... Perdeu ele em cima ali Conseguiu meter um monte de ouro Muda, muda, muda Perdeu bastante vida Metade da vida já, velho Que isso, mano Mano, eu realmente tô achando que ele vai perder pro Dio K1, mano Na moral, velho Olha isso Ele tá simplesmente sendo derretido E ele não encostou, velho Até agora Agora que ele foi lançando um poderzinho ou outro ali Mas, mano O Dio K1 tá simplesmente derretendo ele aqui, velho E o Dio K1 também recupera a vida, tá ligado? Mano, o Dio K1 vai matar ele, velho Eu realmente achei que ele seria imortal aqui Mas, não O fato dele não combar tanto Ele tá deixando ele simplesmente ir de base O quê? Ele não morreu Calma, calma, calma Oaxe, ele resetou a vida inteira O quê? Esse era o seu irmão Nossa, ele ficou muito pronto, mano O Oaxe não tá entendendo mais nada, velho Eu achei que ele ia morrer Mas, mano Ele ficou intangível Tem dois Dio's ali Agora ele multiplicou ali Nossa, o que é isso, mano? O quê? Mano, eu acho que agora eu entendi basicamente Qual é o meta desse Godito aqui Praticamente ele morre, tá ligado? Morre entre aspas E quando ele morre Ele volta muito mais forte, entendeu? É tipo um modo Raging dele Se é que eu posso chamar assim E ele simplesmente fica muito mais forte E capaz de solar um Dio K1 aí Questões de segundo, né? O problema é que ele tem que morrer Pra isso acontecer Então eu não sei, velho Eu não sei se nessa transformação Ele fica imortal Eu não faço a menor ideia Então a gente vai tentar explorar mais Essa transformação dele aí Mais pra frente Mas provavelmente Ele deve ficar imortal sim, mano Bom, como ele ganhou do Dio K1 Obviamente eu vou tentar aumentar mais o nível aqui E vou colocar ele contra O nosso querido Black Apocalypse Que é simplesmente insano de forte, né? E eu tô bem curioso Pra ser sincero Em colocar o Black Apocalypse, mano Porque provavelmente ele vai perder Pro Black Apocalypse O Black Apocalypse é muito mais forte E ele não vai conseguir irritar muito bem O Black Apocalypse Meu Deus do céu Já passou muita vida do Godita O lance é realmente encaixar um combo nele Como o Dio fez Porque basicamente A vida dele recupera muito rápido Então se ele ficar demorando muito Pra bater no Godita Ele vai recuperar a vida de novo E meu Deus Ele conseguiu tirar uma vida interessante Ali do Black Apocalypse O Black Apocalypse tentou revidar Tá revidando legal Inclusive tirou mais da metade da vida Em um combo só Lançando ali umas bolonas de fogo Nice O Black Apocalypse tá tirando muita vida Tá? O Black Apocalypse agora Começou a expulgar o bagulho de fogo de novo O Godita não consegue reagir, né? Mas ele vai tentar reagir Quando ele morrer, mano E quando ele morrer, mano Eu quero ver muito Se ele vai conseguir tomar dano, mano Porque o Black Apocalypse Ele é capaz de dar dano sim No Godita, eu acho, mano Enfim Era pra ter morrido Eu acho que agora ele morreu Nossa Senhora, ele é isso, moleque Daqui a pouco ele precisa É muito massa Tá, o Godita se transformou Apareceu o Destroyed ali Mas o Godita de fato não morreu E o Godita agora Tá tomando hit nenhum Praticamente Ele ativou o instinto superior dele Supremo aí E agora vai dar pra gente observar, velho Nossa Senhora, a vida dele Recuperando muito, mano Meu Deus, até uma bugada ali Tá, o Black Apocalypse Acertou acertar ele Mas ele não conseguiu Ele só tá no poderzinho Meu Deus Mano, ele foi derretido, velho Na moral, mano Nossa Senhora Muito massa, velho Mano, ele é extremamente mais forte Quando ele se transforma, tá ligado? Ele se deixa levar Ele apanha bastante No começo Eu achei que ele ia ficar só nessa superficialidade No começo Eu achei que ele não ia passar muito disso Mas não, velho Eu não sabia que ele tinha essa transformação Totalmente apelona aqui não, velho Mano, eu vou colocar agora Contra dois personagens, né? Pra tentar matar ele mais rápido Pra gente ver de fato Quão forte ele vai ser aqui Então eu vou botar aqui, mano Basicamente O novo Gojo E o novo Sukuna Aqui Eu acho que vai ser interessante Ver esses dois Porque eles são muito fortes Eles vão acabar aqui Com o Godita muito rápido Se bem que Ele conseguiu pegar o Gojo Num combi infinito Ele vai matar o Gojo, velho Meu Deus Mano Ah, tá O Gojo ficou intangível Na moral, velho Que loucura é essa? Tirou muita vida ali do Godita Os dois Os dois estão conseguindo encaixar Um combuzão Mano, eu tô bem curioso Se caso O Gojo encaixar A expansão de domínio em cima dele Eu não sei se vai matar Por completo Realmente não sei Porque a expansão de domínio do Gojo Ali é simplesmente hit kill Ó Levou ele ali pra cima Tirou uma vida interessante Vamos ver, velho Vai dar a lógica Provavelmente O Gojo e o Sukuna vão vencer Tá ligado? Porque, mano Eles são absurdos Tá? Conseguiu usar a expansão de domínio ali O Sukuna Vai tirar uma vida interessante Acho que vai terminar de matar Inclusive, mano Se pegar, né Se pegar, obviamente Vamos ver, vamos ver Vamos ver Pegou Enquanto o Gojo ainda Tá fazendo uma parada ali Nossa, nem isso, mano O combo dos caras, velho Na moral, mano O Gojo ali espancando Nossa, deu até uma bugada ali, velho Dividiu ele em várias dimensões Que isso, velho Voltou, voltou, voltou Tá, ele vai morrer 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 Ih, ele vai morrer E carregou, velho Nossa, é muito bonito, mano Ele se transformando, velho Nossa, agora eu quero ver, mano Agora eu quero ver O que é isso? O que é isso? Não tô vendo nada Ela se tirou muito a vida Do Sukuna e do Gojo Meu Deus, olha o tanto de gotita, velho Que loucura, mano Você tá vendo a vida dos caras Derreter muito forte O Gojo já morreu E o Sukuna morreu também, mano Meu Deus do céu, velho Eu nem reparei se ele perdeu vida Mas eu acho que não perdeu vida, não Meu Deus, mano Que hype, velho É absurdo, mano É absurdo Nossa senhora Hypei 300% aqui, velho Então agora tá na hora De colocar simplesmente Um dos personagens mais fortes Assim, geral Assim, eu acho que o segundo Mais forte desse Muji Nosso querido Jotaro, né, mano O novo Jotaro aí Que eu importei, né, velho Bora ver os dois aí Então, nossa Tem que ser um mapa decente, rapaziada Yari, Yari, Dazen Ah, caiu no mapinha de Dragon Ball Ainda por cima Eu acho que vai dar a lógica De começo O Jotaro vai ganhar Provavelmente O bom é que o Jotaro Tira muita vida E a luta vai acabar Mais rápido, né Não acabar mais rápido No sentido dele ganhar Mas no sentido do Godita Se transformar mais rápido Tá ligado? Bora ver Já se transformou ali Faz uma hora roxona E vamos ver se o Jotaro Vai conseguir Nossa, ele multiplicou O Jotaro ali, velho Que isso, mano Que loucura é essa, velho Tudo ele carregando ali Bem rápido, tá Ele tá teletransportando Tá fazendo de tudo ali Tentando usar os poderzinhos E o Jotaro já vai ser derretido, mano O Jotaro já vai ser derretido Praticamente Nossa Senhora Ele é isso, mano Ele é muito rápido, né Ele é absurdo, mano O Jotaro também Tá desviando bastante Dos hits dele Mas nunca vai ser o suficiente Não, velho Eu nem sei se ele consegue Tomar hit, mano Quando ele tá nessa forma aí, mano Na moral, velho Vou deixar mais um round aí Por curiosidade E agora eu descobri Que no outro round Que ele continua, né Ele continua aí Praticamente usando O quê? O que aconteceu? O quê? Ele matou o Jotaro? Como, velho? Que som bizarro é esse? O que é isso, mano? Meu Deus Mano, isso aqui foi muito creepy, mano Na moral Bom, mas agora eu descobri, né Que quando ele se transforma No primeiro round No segundo round Ele já continua transformado Isso é interessante, mano Tá, agora eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou colocar O Sharon Jill E o nosso querido Jotaro, né Vou colocar um reforço aí Pro Jotaro Só pra gente ver Mas eu acho que não vai mudar Tanto a história, não, velho Pra ser sincero com vocês Mas bora ver O que que vai virar aqui Tá, o Jotaro já tentou ali Tentou não Só não tentou Como conseguiu hitar ali Nossa, mano Shadow Jill também é muito apelão É absurdo, velho Isso aqui, olha isso, mano Tirando muita vida Do Godita E agora ele vai se transformar Mano Quero ver matar agora, hein, velho Quero ver matar agora, hein, velho Quero ver matar agora, hein, velho Eu acho que nem consegue acertar mais ele, mano Ele fica simplesmente intangível Pra sempre Olha que loucura, velho Olha que loucura Não tem como mais acertar o homem, mano Tem a transformação mais roubada Desse Muji completamente, tá ligado? Olha isso, mano Não tem como, velho Simplesmente Não tem como matar ele Matou! O que? Mentira Como mataram o fucking Godita? Como? 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 Não, 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 não Não é possível Como eles conseguiram acertar o Godita, velho O que se prova Que ele não é imortal, mano Nossa, que interessante, velho Eu realmente achei que ele fosse imortal Mas praticamente não, velho Ele não é imortal Então quer dizer que ele tem o potencial De ser o mortal mais forte Desse Muji aqui Nossa, agora ele tá muito Nossa, olha isso Da vida dos caras derretendo Muito rápido, velho Que isso, mano Tadinhos, velho Da Jotara e do Dio, mano Na moralzinha, velho Segundo round aí Nossa, round final Agora o Godita vai derreter todo mundo, velho Olha isso, mano Olha isso Olha a vida dos caras Não dá pra entender, tá ligado? É só loucura E barulho de poder E teleporte E meu Deus do céu O que é isso na minha tela, velho Olha Deixou o Jotara ali até com um ataque louco ali Multiplicou o stand do Jotara, velho Que loucura, tá? Mandou o Dio pra longe Usou o poderzão O Dio tá tentando espamar Suas loucuras ali Mas já morreu Praticamente E ele fez aquela parada bizarra de novo E dá tipo um gritão E todo mundo morreu De novo, velho Tá louco, mano Que loucura é essa, velho Velho, na moral Mano, isso aqui não tem como, mano Ele é muito forte, velho Ele é absurdo, mano Ele tem a transformação mais absurda De todos os tempos aqui E detalhe Ele continua mortal Isso que é mais loucura ainda, tá ligado? Mano Agora, velho Como eu já cheguei no ápice do nível Que os personagens aqui poderiam Improporcionar E o Godita ganhou Eu acho que chegou a hora De ver o embate final aqui E realmente nomear Quem é o personagem mortal Mais forte desse Mugen, mano Exatamente E aqui estamos com ele, velho O grandiosíssimo Bandito, velho Sim Vou selecionar ele aqui E bora ver Quem vai ganhar dos dois aí Meu Deus, velho Eu tô muito em choque nisso aqui, mano Eu tô torcendo muito forte Pro Godita, velho Eu não aguento mais o posto do Bandito De ser o mais forte desse Mugen aqui Então bora ver, velho O que que vai acontecer, mano Na moralzinha, velho Nossa, que é a luta do século, mano Não tem outra denominação A não ser a luta do século Tá ligado? Eu tô muito hypado pra essa lutinha, mano Bora ver, bora ver, bora ver Introdução de 30 minutos Mano, olha isso, velho Porque não tem nem como pular, mano De tão pesada que vai ser essa luta aqui Não tem como pular Katsini, velho A que hora foi? Tá, começou já Ah, nossa, mano Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus O Bandito já tentou começando Um pouco mais ofensivo, né O que provavelmente já seria a lógica Porque o Godita Ele não é tão forte de início Ele só começa a ficar forte Depois que ele se transforma, né Então a luta só vai começar de fato Quando o Godita se transformar, tá ligado? Então vamos ver aí o Bandito Matar ele primeiro E vamos ver aí quando ele se transformar Mano, quero ver quando ele se transformar, velho Provavelmente ele vai matar o Bandito E vai ser dominado O que? A transformação dele é igualzinha, mano Nossa, que transformação bizarra é essa, velho A transformação dele é igualzinha Ah, se transformou Boa, 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 boa As transformação dele são iguais, tá ligado? Parece aquela aura roxa ali e tudo mais Enfim, ele não tá sendo tocado mais Meu Deus do céu O Bandito tá tentando de tudo pra acertar O Bandito tá perdendo vida aqui Eu nem sei como Sendo que ele nem levantou um dedo ainda Mas enfim, agora ele tá andando ali Nossa, mano, é muito berés, velho Olha isso O Bandito tentando usar os poderzinhos Ele andando devagarzinho pra cima do Bandito Nice Ele tá tentando spamar os poderzinhos Nossa, que que é isso, velho? Que que é isso, mano? Quanta luz na minha cara, velho Quanta luz na minha cara Tá, vamos ver, vamos ver, vamos ver Se o Bandito se transformar, fudeu, né Ele vai se transformar Nossa senhora, mano Vamos ver, vamos ver Eu acho que o Bandito agora ficou imortal praticamente É, eu acho que ele vai ficar num loop infinito isso aqui, mano Eu acho que ele vai ficar num loop infinitaço Porque ninguém mais vai acertar ninguém E a única chance O que? Ele fez um maute Não vai acertar o Bandito Porque o Bandito tá imortal, velho Ah, mano, o Bandito, o cara ficou imortal, velho Porque a chance dele é só ele ganhar, tá ligado? Mas eu acho que ele não vai acertar o Godita também Então vai ficar nesse loop infinito praticamente, mano A única chance de acontecer aqui É, sei lá, se realmente o Bandito não foi imortal Ou ter algum tipo de forma dele morrer Ou se o Bandito conseguir acertar o Godita Que eu acho muito difícil, muito difícil mesmo Olha, fez esse bagulho ali de um monte de clonezinho dele Mas eu acho que não vai adiantar muita coisa, não, velho Eu acho que não vai adiantar muita coisa Definitivamente, meu Deus, o que é isso, mano? Meu pai amado, mano A maior loucura que eu já vi na minha vida isso aqui, velho Nossa senhora, mano Os caras foram pra um outro patamar isso aqui, mano Subiu muito forte Olha isso Ah, mano, o Bandito não consegue ser irritado, velho Ah, mano, que tristeza, mano Que tristeza, velho Que tristeza Olha isso Não dá pra acertar Não dá pra acertar Não dá pra acertar Os dois são equiparáveis Os dois vão ficar aí lutando pra sempre se deixar Porque a NK vai tomar mais hit, né? Praticamente Então, o que? Conseguiu acertar o Godita Ele conseguiu Matou Matou o Godita Mano, ele matou o Godita, velho Nossa, o Bandito matou o Godita, mano Nossa, não acredito, não Não acredito, não acredito Eu já tava falando mal pra caramba aqui Mas enfim, mano Ele conseguiu matar o Godita E eu acho que ele já volta transformado Então fica muito mais fácil pra ele matar o Godita de novo Porque eu achava que o Bandito também voltava na forma padrão Mas não, ele volta transformado também, mano E o Godita também tá transformado Então, provavelmente, vai dar a lógica aqui E o Godita vai ganhar E o Bandito vai ganhar de novo, mano Nossa, tanto o Godita e o Bandito na minha mente Mano, eu tô simplesmente há muito tempo vendo essa luta já Eu já tô ficando louco já das ideias E eu realmente acho que eu vou quitar, tá ligado? A única chance aqui, realmente, é que o Bandito vai ganhando o Godita Porque simplesmente o Bandito tá imortal Ele não morre mais Então, não tem como o Godita ganhar do Bandito Apenas o Bandito ganhou do Godita Uma vez que ele não fica imortal, tá ligado? Então vai ficar nesse loop pra sempre E eu não quero ser... Daqui a pouco eu caio duro pra trás de tanto brilho na minha cara, mano Então, é... Parece que temos um campeão Bom, eu vou considerar aqui a vitória do Bandito Por mais que seja uma apelação inviável, né? Porque o Godita, ele continua sendo mortal E o Bandito não O Bandito, ele vira um imortal, tá ligado? Então, eu não sei, mano O que vocês acham, velho? Vocês acham que agora o Godita é o mais forte mortal dentro do Mugen? Ou o Bandito continua sendo o mortal mais forte, né? Uma vez que o Bandito, ele se transforma em um personagem imortal no meio da luta, né? Então, é isso, mano Fica essa curiosidade aí Sei lá, mano Pra mim, eu acho que o Bandito continua sendo o melhor imortal, né? Não o melhor, eu gostei mais do Bandito Mas eu acho que ele continua sendo aí o mortal mais forte do Mugen Porque ele também é capaz de morrer na partida, né? Mas enfim, mano Basicamente, esse foi o vídeo de hoje Eu achei que ficou muito massa Eu gostei bastante do personagem Ele realmente me surpreendeu Eu não esperava que ele tivesse essa transformação apelona aí E ele teve e acabou me surpreendendo Eu achei muito interessante mesmo, mano Mas enfim Comentem Chars e ideias aleatórias Pra eu estar trazendo nos próximos vídeos, né? Se vocês conhecem mais Chars fortes nesse nível Ou, sei lá, mano Só Chars interessantes mesmo Comentem aí Porque eu posso testar aqui Mas é isso, mano Eu espero realmente que tenham gostado Já assistiu o vídeo até aqui É nóis Fica bem E tamo junto E aí 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 Tchau, tchau.